Na semana passada, o Corpo de Bombeiros interditou em Giparaná nove templos religiosos por estarem em descumprimento com a lei e as normas de segurança e prevenção contra incêndio e pânico vigentes. A vistoria do Corpo de Bombeiros teve o objetivo também de fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção contra o coronavírus solicitados pelo Ministério Público. Em razão da polêmica formada, envolvendo até políticos, o comandante do Corpo de Bombeiros está em Giparaná e participou pela manhã de uma reunião com representantes das igrejas para solucionar o problema. Conseguimos conversar, trazer a verdade dos fatos porque estava tendo muito ruído a respeito disso. As instituições que cuidam de pessoas, que estão trabalhando muito nesse Covid, tanto o Corpo de Bombeiros como as igrejas, não mereciam estar passando por isso. Eu acho que foi feita uma transformação desse fato em algo político e nós somos uma instituição técnica. Fiz questão de via a cidade de Giparaná, conversei com os pastores, expliquei que todos os órgãos estaduais, estabelecimentos religiosos no Estado terão o mesmo tratamento de flexibilização por parte com o bombeiro, seguindo a lei. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, a maioria das igrejas que foram interditadas não apresentavam projeto de combate a incêndio, conforme prevê a lei. Alguns faltam projetos, que é o principal, e tantos outros, mas se faltar o projeto é o que mais emperra. Porque é o seguinte, eu não tenho como fazer o cálculo de ocupação da igreja para o Covid, obedecer uns 30%, não posso nem dar o documento. Mas agora nós vamos dar para todas as igrejas, porque nós queremos, porque as igrejas são parceiras, as igrejas vão nos ajudar nessa disseminação das mensagens para as pessoas se cuidarem. Orientei e pedi a todos os pastores, de forma muito amigável, e foi muito amigável a nossa reunião, graças a Deus, para que obedeçam os protocolos de usar máscaras, os espaçamentos, usar álcool em gel. Eu tenho certeza que a partir de agora não haverá mais críticas, né? Espero que não usem isso de forma política, de forma inadequada, porque não é o momento. De acordo com o Coronel Farias, será sancionado ainda hoje um decreto flexibilizando o funcionamento dos templos e postergando uma nova data para que eles possam se regularizar mediante a lei de incêndio. Houve uma interpretação inadequada e surgiu todo esse ruído. Graças a Deus, eu expliquei para eles que já foi resolvido. Hoje ainda, o decreto estadual deve estar saindo, né? À tarde, o pessoal está reunindo, o pessoal do serviço técnico e todos os locais das igrejas, elas serão desinterditadas, serão notificadas para que cumpram somente os protocolos e terão prazo previsto no decreto estadual. O que flexibiliza todos os estabelecimentos religiosos no Estado inteiro. O que flexibiliza todos os locais das igrejas das igrejas das igrejas das igrejas das igrejas das igrejas das igrejas?